Olha eles de novo aí, desculpa o atraso, iniciou a música alguns segundos atrás aí. Chega pra lá, Junior. Chega pra trás os dois um pouquinho. Insolente Games, lotadora. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea. Eles estão assim, nesse passado de ano, eles conseguiram essa façanha na escola. É isso aí, Feliz Natal. Amanhã, passeio de Natal bombando. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí